Fala aí galera, beleza? Eu Coupé aqui trazendo pra vocês mais um vídeo e dessa vez galera, trago pra vocês mais um episódio da nossa série de Sly Coupé 3 Honor Among Thieves E bom galera, esse é o episódio número 9 Estou com o Murray para mais uma missão que é a missão Big Truck Ok? Que é esse caminhão gigantesco né? Muito grande mesmo E vamos lá fazer essa missão Murray, vamos motorar para Ayrs Rock e pôr esses caminhões gigantesco O seu Guru quer que ele seja purificado Ótimo! Esse é o maior truque que eu nunca fui para conduzir Eu poderia destruir casas com esse bebê Eu tenho uma ideia de como você pode para conduzir os caminhões da Ayrs Rock Mas para o meu plano de trabalhar nós precisamos de forçar o truque nesse rig mais profundo no fundo Ok, Bentley Você tem meu interesse Mas parece que eu tenho que cuidar de alguns guardas se eu vou conseguir esses controles de truque Defeita os guardas e comece o truque Então Murray pode começar a fase 2 do meu plano Não é essa cavadeira Sei lá Não é também uma furadeira Mas sei lá É esse negócio aqui De furar o chão E primeiro eu vou ter que me livrar de alguns guardas E pronto, me livrei Bom trabalho, Sly Os vibrações causadas por esse truque deveria levar os escorpionistas gigantes na área para a base E podemos capturar um monte de escorpionistas rosa e deixá-los para os escorpionistas rosa é seguro para apoiar os minerais Parece um trabalho para a Murray Uma pergunta, então Como eu consigo capturar escorpionistas com um truque? A vehículo está equipado com um super-carguido e-brain que, se tornando com movimentos vai causar um volto Tire-se corretamente e você vai ter um escorpionista no truque que está construindo o truque Ok, Bentley Traga os escorpionistas Não é tão rápido Os truques de truque os escorpionistas vão se acelerar rapidamente em esta estrada 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 E você vai ter que acelerar eles por acelerar por acelerar na água ou por acelerar os escorpionistas Cuidado com os escorpionistas para garantir que eles não se caem e lembre Nós estamos apenas interessados nos escorpionistas rosa os escorpionistas rosa os escorpionistas rosa os escorpionistas rosa não ajudará nos ensinar os minerais Os controles de truque são simples atendendo o botão X para ir em frente e o botão X para ir em frente quando você vai muito rápido pressa o botão R1 para avançar e acelerar o escorpionista rosa Calma aí explicando tudo a gente ativou ali a furadeira para poder fazer uma vibração no chão e mandar os escorpiões para fora do buraco e aparecer aqui a gente vai coletar 20 escorpiões vermelhos para jogar dentro da mina e assim expulsar os mineradores porque eles vão fugir dos escorpiões essa... ai caramba vai ai pronto só que a roda ela não pode ficar muito tempo fora da água tá esse é um problema então sempre tem que estar vo... tãn... doga pera aí os vermelhos os azuis se a gente pisar em cima deles é o mesmo efeito da água caramba vai eles amenizam o problema das rodas é aí falta um vermelho ali mas não mata não o rio as pessoas estão mostrando um descanso em movimento do sobrenatório nós vamos ter que dar mais para manter os escorpios saindo é o mesmo tempo você tem que subir na parte da torre da trânsula E sobreviver o sistema de controle do diabo. Ok, Bentley. Estou no meu caminho. Eu sempre tenho um problema nessa torre aqui. Ele é meio burro lá, às vezes. Pronto. Cadê o caminhão do Murray? Ah, tá lá. E pronto. Está funcionando! Espera um minuto. Está derrubando a água em torno da torre. Certo. Você vai ter que reforçar a escorpeão para manter seus pneus secos daqui daqui. Sem problema, Bentley. Eu tenho totalmente o que agora. É isso aí! É isso aí! É isso aí! Faz tezer. 종ica dos línguos? Tá, hein? Bugou! Cadá, L Boxa. Tá, ele! Eu tenho um vermelho e nós vamos ter o suficiente para purificar a roca de air! É isso! Vamos lá! Bom trabalho, Murray! Agora torta aquele truque de escorpios para a entrada de mente e entrega o carro de renda que não se ameaçou! Agora, escorpios gigantes? Faltam-se,兄弟! Uh-oh! Bom trabalho de trabalho, galera. A roca de Ayer está limpa de lutas. O Guru será feliz. E eu já volto. Beleza, galera. Já cheguei aqui na missão com o Bentley. A Unleash the Guru. Vamos lá falar com o Guru. A Unleash the Moon. e agora eu, humbluo, entregarei seu caminhão e moonstone. O tempo para escapar chegou. Obrigado, você é muito bem. Mas me diga, como você planeja para escapar? Gadzooks, você pode transformar você. Por que, uma vez que você muda a forma, um guarda é seguro para entrar e investigar. Muito verdade. Espera, aqui vem um guarda. Mestre, segurar o botão L1 para transformar. Eu amo quando você faz isso! O que? Onde ele vai? Mestre, você é o melhor! Esse chum é totalmente louco! Uma vez que seu corpo se tornou, use suas poderes para levar sua mente. Oh? Mostróbolo! ха? Hummmm! Obrigado. Bom, galera, a gente tá controlando o Guru. E agora tem que pular nas costas dele. Ó lá, pronto, conseguimos. A gente consegue virar... Ó a carinha dele. Consegui virar pedra... Cada nível a gente virou alguma coisa. Aqui a gente vira pedra, arbusto. E vamos pular nele e controlar. É, o Guru tem o poder de controlar os caras. E abriu a porta. A gente pega um atalho aqui, bem mais fácil. E o cara morreu. Ok, o binóculo dele é a Moonstone. Isso eu acho bem legal. A gente pega um atalho aqui. Ah, sim. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu ouço. Esses drills estão se desmantando o meio. Eles parecem ser frágiles na base. Coloque um guarda em cima e o todo o aparelho deveria se despegar. O que é isso? Eu ouço. Ah, sim. Algumas coisas nunca mudam. Bom, agora que o Guru tá solto, ele vai ajudar... É, o objetivo dele, né? Expulsar os negócios daqui. Mas agora a gente vai ter que pegar algum vilão e... O que é isso? Bom, vamos ver. Agora, vamos ver. Ah, vamos ver. Vamos ver. Ah, não. Beleza, conseguimos. Vamos pegar mais um. Acho que aqui em cima deve ter Não tem, mano Preciso achar inimigo, meu Porra Beleza, faltou um, dois E onde estão esses dois? Onde estão? Onde estão? Onde estão? Não parece inimigo aqui agora, velho? Quero inimigo Primeira vez que eu peço inimigo Putz Ai, ai Aqui achei Meio longe, né? Mas beleza E falta um E onde está esse um que falta? Ali Beleza Beleza Tã, tã, tã Tung, 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 tung Tung E pronto, conseguiu Pastor, você é o rei Cuidado Beleza Tem outro plano de colocar essas mineras E para essa roca Tão 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 Eu sei, isso é terrível! Mas o generator de link está fraco, facilmente destruído, se você puder pular alguns guardas lá e arrepi-lo! Você é o mestre! Mestre! Essa máquina está chorando com desculpas e desculpas da sua direita! Mestre, você já fez isso! As máquinas de minerais estão em silêncio! Os espíritos de tempo, de tempo, desculpas! O Guru decidiu juntar a nossa tarefa! Talvez, nós possamos resumir sua terra da sua terra e lidar com a máscara da terra escura. Uma ordem grande, mas estamos por isso! E, finalmente, o Slyle usou equipamento de minerais para desculpas para o óleo radioactivo de dentro da sua terra escura! Confira-me, é a chave para retirar a máscara da terra escura! Que eu não gosto tanto! E a do Hungry Croc, que é... É... Mais ou menos! É mais ou menos! Mas a da Lemonade é legal! Acho que eu vou fazer no próximo episódio da Lemonade! Então, não percam! Porque eu acho bem divertido! Ok? Então, galera! Espero que vocês tenham gostado desse vídeo! Se vocês gostaram, não se esqueça de deixar o seu like, o seu favorito e comentar aí embaixo! Que eu vou ficando por aqui, ok? Se inscrevam no canal se você é novo! E é isso! Valeu, pessoal! Falou e fui! Tchau! Tchau!